Música Muito bem, estamos iniciando o Zona Esportiva desta quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Programa que vai lá, aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também pode acessar pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. No Facebook tem todos os programas de Zona Esportiva apresentados, aliás, toda a programação da TV Santa Maria. Além das redes sociais, no Twitter, nos acompanhem, tá certo? No Facebook da produtora TV Santa Maria, você pode telefonar para a TV, sugerir pautas do programa, fazer críticas, não importa. A ideia é que você participe e seja nosso parceiro para nos ajudar a fazer o programa ainda melhor. Programa Zona Esportiva que tem apoio do posto Rota 11. Posto Rota 11 é o posto mais central de Santa Maria. Fica bem no centro de Santa Maria. Tu entra tanto pela Angelo Gleone, quanto pela André Bax, como pela Valência Suárez. Acesse para as três ruas, para te facilitar muito mais, tem esse acionamento. Gasolina garantida, uma loja de conveniências para atendê-la em todas as tuas necessidades. E uma equipe de atendimento que é nota 10, não é 11, é 10. Posto Rota 11 é o meu, o seu, o nosso novo posto em Santa Maria. Walter Beltrani, o nome em material de construção. Não pense em construir antes de passar em Walter Beltrani e conferir sempre as ofertas, os preços, os produtos e o atendimento que é de primeira qualidade. Walter Beltrani, este é o nome em material de construção. E Maria Vaidosa. Maria Vaidosa, que fica ali na rua Padre Azevedo, 133, próximo ao Big. Fale com a Luciana para conhecer a nova coleção Outono-Inverno. Já chegou a coleção Outono-Inverno da Maria Vaidosa. Ela que veste os dois apresentadores do Zona Esportivo, Oger Rosado e Antônio Tessis, que hoje não estão presentes. Em função de compromisso, é como a gente fala, a gente vai sempre trocando. Terceiro não vim, hoje o Tessis também não está presente, mas não tira nada do brilho do programa. Essa é a ideia, ter sempre um programa um pouco diferente para falar de tudo que é esporte na cidade, tá certo? Maria Vaidosa, que veste os dois apresentadores. E recebo com muita alegria hoje aqui, mais de uma vez, eu já disse que ele é sócio do programa, pode vir a hora que quiser, porque ele adora uma confusão. Quando eu penso que ele vai fazer uma coisa só, sem notícia na mídia, o Luiz Fernando está em outra atividade. Luiz Fernando, Luiz Lemos, professor da UFSM. Vocês viram a diferença, né? O que é que um cara de 57 anos, já indo para a terceira idade, é um cara novo, né? Ele estava treinando atletismo agora na pista. Ele veio aqui de manga de camisa, me deixou agora no chão, né, Ademir? Me senti agora... Tu também, né, Ademir? Brincadeira, né? Isso que o ar está funcionando aqui, Ademir, tudo agradável. Seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Eu já falo com o Luiz Fernando, mas antes disso eu tenho que falar em dois assuntos aqui que eu acabei não falando essa semana. Eu até falava que eu vejo algumas coisas da Maria que me deixa, de um lado, feliz, porque as pessoas não param, de outro, triste. Eu falava que a Mel Coeto, né, teve que vender suco, sanduíche para disputar o Campeonato Mundial lá em Long Beach. Não é diferente de muita gente. Esse cara aqui eu vi ele esses dias lá no CDM, né, no jogo da UFSM, vendendo... Brigadeiro para os alunos. Brigadeiro para os alunos, né, acompanhando os alunos dele. E esse dia também o pessoal do basquete do Corinthians são coisas que acontecem nessa cidade, infelizmente, às vezes o apoio não tem. Mas a Mel, com toda dificuldade, ela foi a Long Beach, ela trocou de categoria, ela trocou de peso, né, e conseguiu o terceiro lugar aí no Mundial. Um resultado fantástico, maravilhoso para a Mel. Parabéns a Mel, você não vai parar por aí não, levando a força do jiu-jitsu de Santa Maria além fronteiras, né. Assim como ela, esses dias eu falei da maratona de Porto Alegre, né, o pessoal teve lá representando bem a cidade, então um resultado fantástico da Mel. Parabéns. A gente vai trazê-la aqui essa semana, essa semana, na semana que vem, para falar sobre isso, tá certo? Onde tivemos rodada da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Corinthians, já vinha vencendo a primeira partida por 1 a 0, acabou vencendo a segunda por 1 a 0. E eu brincava ontem. Quem consegue mudar a grade de programação e os horários da Poderosa? Nem o Bolsonaro, nem o Trump, nem a Rainha da Inglaterra, nem o Eterna Varginha, né, só um jogo Flamengo e Corinthians. Mudam toda a programação, né. Eu digo por isso que o futebol brasileiro tem essa pinda aí, né. Quando a gente vê que o apoio é para uma das equipes, né, tudo bem que é as maiores torcidas do Brasil, mas são as maiores torcidas porque as grandes emissoras dão espaço para eles. Se fosse qualquer outro time, não teria mudado, mas tudo bem. E em função de hoje também tem jogo do Brasil, né. Então, o Flamengo venceu o Corinthians, está classificado. Dois jogos hoje, Santos e Atlético Mineiro, tem 0 a 0 na Vila, foi lá em Minas, agora na Vila, né. Os dois jogam por vitória, empate vai para pênalti. E também o Atlético Paranaense recebe o Fortaleza, também teve 0 a 0 na primeira partida, decide-se em casa, teoricamente o Atlético Paranaense tem vantagem. Também lembrando que o Campeonato Mundial Feminino, o Brasil estreia neste domingo frente à Jamaica. A expectativa é saber se Marta joga ou não, vem de lesão, talvez nesse primeiro jogo esteja preservado, né. O Brasil, no torneio de Toulon, venceu aí a Guatemala para o 4 a 2, não foi um jogo gruilhante, mas fez uma olhada, né. Tem jogadores do pleganal jogando, volta a jogar hoje, se não me engano, o Brasil. E no Brasil tem hoje amistoso, né, enfrenta o poderoso Catar, né, esse é o amistoso do Brasil. Depois pega o Honduras, o Brasil que estreia dia 14 de junho frente à Bolívia na Copa América. Falei demais já para o meu tamanho. Professor Luiz Fernando, estava vindo agora da psiquiatretismo, né, como é que está o atletismo lá, essa notícia boa, que eu sempre disse, desde o ano passado a gente está vendo, né, o atletismo voltando com força nessa parceria do FSM, o pessoal do exército também, e com os alunos, como é que está o trabalho de vocês lá? Bem, primeiramente, obrigado, Rogério, pelo espaço, mais uma vez, aqui na TV Santa Maria, no Zona Esportiva. É sempre um prazer poder vir contar um pouco do que a gente está fazendo. É importante isso, esse espaço para a gente poder contar, como eu falei, poder mostrar para até abrir novas portas e até apoios, né, como tu mesmo falou, esses tempos os alunos estavam vendendo brigadeiro para conseguir auxiliar nas próximas competições. Bem, nós estamos agora nas últimas preparações para os Jogos Universitários Gaúchos, né, que ocorrerá dia 15 em Porto Alegre, na URGS, né, ano passado a gente foi campeão por equipe, tivemos vários resultados individuais, excelentes, várias medalhas, e esse ano, até alunos campeões e classificados para os Jogos Universitários Brasileiros, e esse ano não vai ser diferente, a gente vai com o objetivo de fazer o mesmo, melhorar as marcas, melhorar os resultados individuais e tentar repetir o campeonato por equipes, o campeonato dos Jogos Universitários Gaúchos no atletismo. Que bom, isso é importante, né, e essa coisa do atletismo, eu sempre falava, eu sentia uma falta, eu falei para o senhor várias vezes aqui, porque a gente que foi aluno lá na época que se fazia educação física num turno inverso, né, e não tinha problema nenhum, hoje a gente sente um pouco isso, a dificuldade que tem, vendo aluno sair do aula de matemática, fazer educação física uma hora e voltar para a aula, né, e a gente treinava atletismo duas vezes por semana, treinava handball três vezes por semana, e se ocupava, né, e eu sentia falta do atletismo em Santa Maria, nunca ter deixado de existir, mas a gente sabia que, não sendo o Exército, que tinha alguns campos, a Universidade estava um pouquinho afastada, e que bom, quando essa notícia surgiu, dessa parceria da UFSM com o Exército, o pessoal treinando lá, eu tenho visto a dedicação que tem, logicamente agora estamos aguardando essa verba que foi anunciada ali, mais ou menos 7 milhões para poder investir numa pista melhor, para aí sim ter mais condições, né, Luciano? É, a gente está com um grupo muito grande, né, para ter uma ideia, para os telespectadores terem uma ideia, a gente fez uma seletiva para os Jogos Universitários Gaúcho, então, na manhã da segunda-feira, né, agora, o estádio do SEFT, Sendo Educação Física, esteve presente um bom público, né, de acadêmicos, que não era o convite, o convite era seletiva para os alunos, mas um bom público de acadêmicos e de pessoas da comunidade foram assistir o evento, então, se tornou um evento, era apenas uma seletiva interna e nós tivemos aproximadamente 40, 40 e poucos alunos de diversos cursos, centros da instituição da Universidade Federal de Santa Maria participando dessa seletiva. Isso denota o quão grande o nosso, nossa equipe está, né, porque a gente acaba, passamos a ter até que selecionar, que não vai apenas, ah, só porque treino, em algum momento o atletismo ia quem está lá, hoje a gente já está precisando deixar alguns para uma competição, isso melhora o nível, né, acaba que os melhores vão indo e a tendência é que cada vez melhor seja, então, isso é muito bom. Com certeza, como tu falaste, com a chegada dessas verbas, com o nosso início da construção da pista, o espaço vai ficar melhor, a gente vai ter melhores resultados e melhores condições de treino, né, a gente está aqui uma semana, um mês de chuvas, hoje sol, então, imagina a situação da pista hoje, né, tu falaste, eu saí da aula de atletismo agora, corri em casa e estou aqui, ontem teve sol, domingo teve sol, sábado teve sol, mas a pista ainda está molhada, o gramado molhado, né, então, isso dificulta, derrapa, escorrega, é até uma lesão posterior, alguma situação é, fica mais possível, né, então, são questões que vão melhorar, sem dúvida nenhuma, e vão nos possibilitar cada vez voos mais altos, não tenho dúvida. É, além do que a gente falou outra vez, né, Luiz Fernando, que é a questão dessa diferença de pista, né, hoje você tem pistas feitas de material de primeira qualidade, primeiro mundo, ali na universidade, então, a pista é antiga ainda, feita na base de pedrisco, né, de carvão, né, e isso é um risco que tem, e os atletas sentem, né, é mais ou menos o que jogar num campo de futebol de grama e sair para um sintético, a gente vê a dificuldade que tem, então, isso é importante, para melhorar o nível, né, mas o bom é que o atletismo está andando aí, e como esse cara não gosta de ficar parado, ele não gosta de ficar parado, ele e toda a equipe lá do Centro de Educação Física, esses dias eu estava em casa e me apareceu na internet aqui essa coisa legal, né, Pogging, o que que tu inventou agora? Que história é essa de aliar esporte e também meio ambiente? Bem, o Pogging é um esporte, de certa forma, recente, desenvolvido na Suécia, com o objetivo de limpar os espaços, né, então, em princípio, espaços secos, porque o praticante faria um deslocamento, uma corrida, um trote, levando uma sacolinha de lixo e juntando os rejeitos encontrados no caminho, garrafa pet, sacolinhas e outras coisas. Aí, nós, com essa veia do esporte, pensando naquela questão do esporte náutico em especial, visto que tem algum histórico dentro da canoagem, e nós sabendo do açude da universidade ali, que a gente, é um espaço que a gente utiliza nas disciplinas de laboratório de atividades esportivas contemporâneas, aí nós pensamos, bom, durante uma aula, uma discussão, vamos aliar o Pogging, que já é uma aliança entre meio ambiente e esporte, com esporte náutico, né, então, a gente criou um Pogging aquático, um Pogging náutico, no qual a gente utiliza ou a embarcação para fazer a limpeza dos espaços aquáticos, rios, açudes, no caso, em especial, nesse momento, nós estamos trabalhando nesse açude da universidade, e também entrando para dentro da água, com os braços mesmo, fazendo agachamento, puxando, em situação, às vezes, essas ervas, essas plantas daninhas, que se multiplicam muito sobre a água, liberando espaço do espelho d'água, até para a prática de outros esportes, né, e está sendo muito bem aceito pela comunidade universitária e pela comunidade em geral, essa prática, em diversos benefícios que ela está possibilitando, né, como a gente já vem falando, o meio ambiente, a sustentabilidade, né, entender o mundo como parte dos nossos corpos, uma saúde ambiental, acho que é importante pensar isso, saúde, né, e, além disso, a parte física, né, a gente está se mexendo, é um movimento que deixa ofegante, que precisa de uma certa força, e ele tem o nível dele, você mesmo controla, né, se você for mais intenso, você vai levantar a frequência cardíaca. Eu vi o pessoal lá tirando aquela plantinha de cima da lâmina d'água, né, que ela faz uma força, porque aquilo tem uma raiz que vai lá embaixo, né, e eu fico imaginando aqui o potencial que Santa Maria teria para fazer isso na cidade, né, porque a quantidade de lixo nessa cidade que é um absurdo, eu duvido cidade onde se joga mais lixo do que Santa Maria. A gente anda por aí e eu vejo as pessoas cobrar, gente, a gente tem que cobrar, realmente o poder público tem a sua missão, mas eu vou te contar, às vezes a gente se revolta vendo as pessoas, a prefeitura passa, tira, no outro dia tem sofá, tem geladeira, tem televisão, tem locais aqui, eu já vi empresas aqui atrás da universidade, aqui entrando aqui pelos países, um dia passando ali, de um restaurante, de uma coma largando o lixo ali atrás, naquela estrada de trás ali assim, não deu tempo de eu tirar foto porque os caras fugiram, né, então assim, é um absurdo, então eu fico com o potencial que teria em Santa Maria se as pessoas se conscientizassem a fazer isso, né, aliás, esporte à limpeza, tá certo? Mas isso é o assunto que eu volto a falar na volta do intervalo, a gente vai ao rápido intervalo, voltamos em instantes aqui no Zona Esportiva desta quarta-feira. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A ApenSmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, Envolva-se. A ApenSmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria Amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta no Zona Esportiva nesta quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Quarta-feira, né? Antigamente era o dia internacional do sofá. Programa que vai ao ar aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da Neste. Também você acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Programa que tem o apoio cultural do Posto Rota 11. Posto Rota 11, o meu, o seu, o nosso novo posto em Santa Maria, o posto mais central da cidade. Walter Beltrame. Este é o nome em material de construção. Não tem o sem construir antes de passar em Walter Beltrame. E Maria Vaidosa, que veste e deixa ainda muito mais vaidosos os dois apresentadores do Zona Esportiva. O Gia Rosado e Antônio Tessis, que hoje está em compromisso fora do estúdio, pois não está presente, mas amanhã seremos de volta também. Estaremos falando sobre Futebol 7 com o Matheus Kiesa Beltrame aqui no programa. E na sexta-feira a gente vai estar aqui com o Jean-Pierre Návila e o Alegretti, o pessoal aí do vôlei. Grande Alegretti estará aqui conosco com o maior prazer o Jean-Pierre trazendo falando sobre vôlei também em Santa Maria. Mas eu gostava do Luiz Fernando aqui porque ele vai, ele busca, ele corre atrás e isso é bom a gente ver. Precisa de pessoas que puxem a ponta. A gente sabe que o ser humano é muito acomodado. E eu brincava com ele que começou com o atletismo, foi para o plugin agora e tem a canoagem, a gente vai falar daqui um pouquinho porque ele tem uma história da canoagem. Mas tem o Jugs aí que está chegando que é dia 15 de junho lá na URGS e além do pessoal do atletismo tem o pessoal do tênis de mesa também? Tênis de mesa. A gente está iniciando essa modalidade na cidade com um objetivo competitivo, né? No início do semestre passado, um aluno chegou no primeiro semestre e veio me procurar professor, interessante o que o senhor falou de apoiar os esportes. Eu tenho uma história no tênis de mesa que gostaria de santo Augusto ele. Gostaria de tentar aliar isso ao projeto, ao núcleo de implementação da excelência esportiva e manutenção da saúde, que é o núcleo que eu e o professor Gabriel Prank coordenamos lá na universidade. E aí a gente abraçou o Carlos e hoje ele já tem treinos de segunda a quinta-feira todas as noites, equipe masculina e equipe feminina. E a primeira competição agora que a gente vai levar aos universitários é o Jogos Universitários Gaúcho, junto no mesmo dia do atletismo, dia 15. E estamos bem otimistas, Estamos levando a equipe completa, quatro meninas e quatro meninos e queremos voltar de lá com bons resultados. Não sabemos ainda que nível isso vai acontecer, é a primeira participação, mas é importante estar colocando no cenário do tênis de mesa Santa Maria. É isso, uma das coisas que eu sempre falo com o Luiz Fernando e eu sempre cobrei isso porque eu tenho uma história dentro da UFSM, não fui funcionário, mas estudei ali no colégio técnico industrial, meu pai foi oficiado por 30 anos, então eu, desde os meus oito anos eu frequento a UFSM, a gente sabe que a história da UFSM é uma das únicas universidades fora de capitais, nessa luta que foi do nosso grande reitor, Mariana Rocha Filho, que foi lá buscar a UFSM, hoje é uma das 100 melhores universidades do mundo, eu acho, da América, eu sei que é, do Brasil, é um dos melhores centros, aqui vem gente de todo o mundo, alguém algum dia passa em Santa Maria e eu digo sempre que é o primeiro contato que o jovem tem, logo que sai do núcleo familiar, o Luiz Fernando é como universidade, Santa Maria tem essa responsabilidade, são 30 mil alunos só na UFSM, só na UFSM são 30 mil alunos. É muito bacana esse poder acolhedor que a gente tem enquanto universidade, receber e é uma responsabilidade, tanto dos professores, dos técnicos, dos gestores, receber o filho, o filho que vem do interior, que vem de todos os estados do Brasil e oportunizar situações como o esporte, que é um dever, oportunizar o conhecimento, a cultura e a gente está tentando fazer isso da melhor forma. e tentar fazer que esses jovens sintam-se acolhidos em casa. Eu vivi algumas experiências, Luiz Fernando, eu vou rodar só uma, eu trabalhei no aeroporto um bom tempo e um dia eu estava ali e chegou a menina e ela chegou cedo para embarcar, o voo era às 4 horas da tarde, ela chegou às 11 horas e eu fui conversar com ela e ela estava com fome, ela estava com fome porque ela veio com pouco dinheiro, ela veio fazer o vestibular. Coisas normais, porque eu aprendi isso na minha vida, eu corri ali, peguei uma quentinha, trouxe para ela, servir, normal, muito frustrado. Lembra quando o voo foi embora. Um ano depois eu recebo um presente em casa, um presente em casa e aquele presente foi um telefonema da mãe dela, eu nem lembrava mais dela, ela era de origem chinesa, se não me engano, eram umas tacinhas de patruma chá chinesa e o agradecimento daquela senhora que me fez, quando eu me lembrava. Um gesto simples, então eu vejo essa responsabilidade que tem a UFSM com todos os seus problemas que a gente sabe, questão de verba, as coisas que acontecem lá dentro, a gente sabe que ali convive de todas as raças, de todos os créditos, de todas as tendências políticas, isso e tem, mas eu sempre dizia que a educação física e é hoje um dos melhores cursos do Brasil é a educação física da UFSM, tanto é verdade que a gente teve aí a seleção da UFSM da Renebol, na época a hora do Renebol, os atletas eram oriundos ali, tivemos o Giacomini que começou ali e foi técnico da seleção brasileira e às vezes dizia por que o UFSM ainda custa desenvolver alguns esportes, a gente viu aí agora do futsal, muito legal, muito bom, que bom o atletismo agora, agora me traz a notícia do Tênis de Mesa, tem esse blog, a canoagem que fala agora, mas tem mais esportes para aí, o que que precisa, às vezes as pessoas tem esse interesse que esse aluno teve lá procurar o centro, vamos entrar nisso aí? Eu penso que é importante ter alguém que tem um interesse, que tem um pré-conhecimento sobre a prática, por quê? Bom, existem muitos professores capacitados para muitos tipos de práticas esportivas, mas acho que mais do que ser um professor capacitado você tem que conseguir gerir as pessoas, porque se você não conseguir gerir, fizer só o seu trabalho, está muito bom, já está fazendo o seu trabalho legal, mas aí você fica restrito a ele, então eu acho que esse é um grande benefício do nosso núcleo, a gente está conseguindo que os alunos se envolvam, hoje a gente tem mais de 30 bolsistas ou voluntários que acabam que assumem responsabilidades, estão se formando, estão conhecendo sobre as práticas, conhecendo sobre as pessoas, sobre ações sociais, muito importante, tem ações dentro da fase, da casa, com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, crianças com vulnerabilidade social, que a gente até vai falar sobre a canoagem daqui a pouquinho, enfim, acho que é importante isso, a gente tentar tem que ter o cara que estimule, mas que venha nos buscar, ontem um senhor veio me procurar sobre a esgrima, não conheço muito da esgrima, mas quem sabe, são possibilidades, enfim, acho que é isso, precisa junção de alguém que queira vir buscar e a gente conseguir buscar recursos, buscar incentivo, buscar materiais, e eu vejo uma coisa que eu sempre disse assim, a gente vê em alguns esportes, porque Santa Maria, infelizmente, é uma cidade que ela é baseada no comércio, na questão de serviço, ela não tem uma grande, tem empresas, em todos os setores, eu sempre disse, sair de uma marca forte de Santa Maria, uma marca que representasse a cidade, por exemplo, eu me lembro, na época, a hora do futsal, tu falava em chuta, tu falava em futsal em Caxias do Sul, tu falava em pitch, tu falava em basquete no Corinthians, tu falava na época em ubra, tu falava em vôleibol, gente, uma das marcas, se não é a mais forte de Santa Maria, chama-se UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, olha que marca, conhecida no mundo todo, eu sempre dizia, se pudesse ligar essa marca a tantos esportes, e como bom eu ver isso, sendo ligada ao atletismo, sendo ligada à canoagem, sendo ligada ao tênis de mesa, sendo ligada ao blog, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre rugby, para se eleitar, eu sempre sonhei em ver o Universitário Rugby e o Santa Maria Sol jogando naquele estádio lindo da UFSM, porque também essa questão, quando tu recebe alguém de fora, as pessoas que vêm aqui, elas levam a imagem da cidade, e às vezes tu é obrigado a colocar as pessoas em locais não tão aprazíveis, não tão gostosos, e a imagem que fica, então, o UFSM é uma marca fantástica, sei que é uma empresa pública, é difícil a questão de verbas, mas eu acho que precisa que as pessoas, como o Luciano disse, alguém procurou para o Esguima, daqui a pouco, um cara vai lá assim, mas eu queria jogar, vamos dizer assim, xadrez, se tiver lá dentro alguém que se interesse, mas já que tu falou em canoagem, tu tem uma história na canoagem, Santa Maria tem, já tinha um núcleo importante, que é a cena lá, com o Givago e com o João, que eu digo, a gente às vezes não valoriza, o Gilvan é um dos dez melhores canoistas do mundo, a gente não diz isso, ah, porque não ganha melhor, mas é um dos dez milhares do mundo, para chegar entre os dez, ele passou por um monte de gente, tem esse núcleo legal lá, que antes de fazer o plug aqui, lá já faziam algo parecido, que era a canoagem e a limpeza daquela barragem, e agora a canoagem dentro da UFSM também? É, a canoagem da universidade, ela já era uma realidade, lá em 2006, 2007, no tempo que eu era aluno, a gente tinha um projetinho, a gente buscava as crianças do bairro de Camubi, só que o que acontece? Eu me afastei, a gente ia fazer um mestrado em Brasília, porque aí deu uma parada, a gente, retomando como docente agora, a gente iniciou um projeto em parceria com a escola Edna Mai Cardoso, estadual, aqui da Fernando Ferrari, e a professora Sandra Medianeira, que também ela está vinculada a um meu núcleo do programa Residência Pedagógica, que a gente abarca ações em três escolas, ações da educação física, uma em Silveiro Martins, o Bilac e o Ed. E aí, como o Ed ainda fica bem próximo, às margens da universidade, quis começar por ele esse projeto de canoagem, então a gente está dentro da escola do Edna, a gente está fazendo uma seleção, vendo quem tem interesse, os pais que autorizam, e essas crianças e adolescentes estão começando a vivenciar a canoagem. O objetivo inicial é isso, oportunizar essa vivência, oportunizar que eles abarquem os muros da universidade, às vezes eles estão às margens da universidade e não conhecem a instituição. E quando vê essa visitação, pode não ser o objetivo final lá, que eles, que nós não consigamos, que eles sejam atletas, mas quando vê essa entrada na universidade, vai despertar na cabecinha, mas por quê? O que acontece aqui, né? Talvez, pense em, ah, eu quero estudar, eu quero vir para cá, então a gente quer abrir essas portas, a gente quer mostrar que a universidade é uma universidade pública, de qualidade, e oferecer práticas esportivas, como por exemplo a canoagem. Claro que, meu sonho lá no futuro é que a gente consiga uma equipe, que nós consigamos ser representado, representar a instituição, representar Santa Maria em nível competitivo, como a gente já viu, como a gente já conseguiu no passado, seja no projeto da universidade, seja no projeto Canoagem na Escola, que foi o primeiro projeto, seja no projeto da Sena, no projeto Remar, todas essas ações que elevam a canoagem são importantíssimas, eu, eu como amante da canoagem, fico muito feliz em ver tudo isso, e sem dúvida, como tu falou do Gilvan, fantástico ter um canoê extra desse nível, ter essa história que a canoagem de Santa Maria tem, Gilvan, o Gilvago, mais uns oito atletas que já tiveram em Seleção Brasileira, a própria Mariane, que agora recentemente ganhou uma maratona no Sul-Americano, então, é bonito, é bom poder estar falando isso, imagina-se lá em 99, quando a gente remava, 2000, que era eu e a Caroline Corriere na Seleção, que daqui a pouco nós tivéssemos passado e tivesse passado. E eu me lembro, eu me lembro, posso estar muito enganado nisso que eu vou falar aqui agora, mas eu me lembro que há muito tempo atrás havia uma proposta de ali hoje, onde passa a ponte ali, entre o restaurante universitário, era para ser uma raia de canoagem, não era? Isso era o projeto inicial do nosso reitor Mariano. Eu lembro que era o projeto inicial e a gente sempre via uma raia olímpica para a canoagem. O meu sonho é que nós consigamos um dia construir uma raia dentro da universidade, talvez não ali mais por causa do Rio, mas... Com certeza. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu conheço a universidade, eu falei, meu pai trabalhou 30 anos aí, mas eu me surpreendi agora no ano passado na campanha do reitor que eu estive ali presente, o tamanho da UFSM. Isso que é um passeio turístico fantástico para conhecer a UFSM. Que bom que ela abriu agora no Viva Campus, que eu dizia, era algo que a gente precisava e o Viva Campus é uma oportunidade de as pessoas falar é um local seguro, aprazivo, tem sombra, é bom ver, e que bom o esporte agora. O nosso tempo já está esgotando ali, eu só... Como esse cara aqui é um cara que é realmente fantástico, você sabe que eu ajudo o universitário rugby e havia uma necessidade do universitário se posicionar dentro da universidade, né? E o nosso vice-reitor, o professor Luciano, nos procurou e numa arquibancada do jogo de futsal, o Luiz Fernando, quer mais uma confusão? Ele disse, claro que eu quero. Então o Luiz Fernando agora a partir dessa semana vai estar seguindo o pessoal do universitário, né? E vai dar um apoio para o universitário continuar dentro da UFSM, né? Eu acho que o universitário já é, já tem nome, já tem raiz, é só uma questão burocrática e o que der para a gente ajudar enquanto universidade, ainda mais vindo um pedido do nosso vice-reitor, um pedido para o próprio Eugera aqui esse envolvimento e a gente já gosta do universitário. Quem é de Santa Maria já, quantos anos tem? Oito anos? Dez anos. Dez anos. Então, tem muito, o pessoal já conhece, o rugby de Santa Maria já tem tradição, assim como o futebol americano e acho que é importante a gente ajudar. É a função nossa lá, né? Fazer a coisa crescer mais e ter mais espaço. Tu falaste em o estádio, coisa que eu mais quero no futuro, se nós pudermos, claro que é uma questão que precisa ser conversada e coisa e tal, mas imagina tu mesmo colocaste, nós sediarmos uma rodada dupla de futebol americano e rugby no estádio do SES. Seria fantástico. Gente, o tempo é curto quando o assunto é interessante, né? Então, o Ademir já me faz sinal lá e quando ele me faz sinal que ele fica bravo lá, que os olhinhos murcham, né? Não queira, porque daí ele vai deixar a imagem mais feia do que ainda, né? Se ele consegue com isso. E o Fernando, parabéns pelo teu trabalho, volte sempre, tu é nosso convidado, sempre especial aqui do Zona Esportiva. Muito obrigado, muito obrigado pelas palavras, aí tu falaste, e muito obrigado pelo espaço e a todo mundo que tem nos apoiado. Muito bem, e eu falo com carinho do UFSM, sou UFSM, porque, como eu disse, eu não estudei lá em Cruz Perão, mas estive lá um tempo dentro do colégio técnico, meu pai teve 30 anos, e até hoje eu vou lá, eu sou recebido, e gosto de ver aí, eu volto a insistir, quer conhecer um local fantástico, faz um tour pela UFSM, não sei se tem algo organizado, mas faz, é enorme a nossa UFSM, e é nosso orgulho, é uma marca fantástica de Santa Maria. Voltamos amanhã aqui no Zona Esportiva, falando sobre o Futebol 7. Tchau, obrigado, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri